Eu quero agradecer a Deus por mudar mais essa oportunidade de estarmos aqui junto, nessa nova etapa dos novos conselheiros tutelados. Quero saudar a Deus aqui em nome do doutor Lundemberg, nosso promotor de justiça, esse homem que tem nos acompanhado sempre, nos ajudado, sempre presente na Secretaria de Assistência. E também saudar todos os vereadores, em nome do vereador e do povo, e até ao secretário, a nossa Secretária de Saúde, Arilene, que também é uma secretária muito presente nas ações de assistência social, a toda a equipe da assistência social, a Lúcia Loura, que representamos a Agência de Saúde, ao comandante Cerejo do Corpo de Bombeiros, ao empresário do Invio Maia, ao conselho tutelado de Pedreiras, pessoal do conselho, muito obrigada, ao pastor Noratinho aqui, representando todas as entidades religiosas, ao presidente da Casa dos Conselhos, senhor Leôncio, acho que... ao diretor do CAPES, Emerson, enfim, ao nosso diretor da Previdência, doutor Dallison, ao jurídico do Alexandre, representando aqui o jurídico, a todos, presente, como bem a presidente do Centro de Saúde falou. Foi uma luta árdua, foi uma batalha grande, mas é assim, é a certeza do dever cumprido. Eu sei que cada conselheiro passou, mesmo suplentes que não compareceram aqui, do trabalho, do empenho, que cada um tiveram, eu acredito que a Secretaria de Assistência fez o seu papel, enquanto Secretaria, de estar promovendo ações de motivação a essa etapa do selo antigo do processo do Conselho Tutelar. Gente, às vezes, a gente comentava sempre que a população não queria ir votar por estar desacreditada no Conselho Tutelar. Mas, como o Carol falou, nós fomos surpreendidos quando vimos a quantidade de pessoas nas sessões, coisa que nós não tínhamos nem nos preparado, na verdade, para a quantidade de pessoas. Até os mesários foram poucos, os locais de sessão, muita reclamação, né, menina? Mas, graças a Deus que deu certo, né? É, agradecer a Rosângela, presidente da comissão, né? Brigando muito, né, Rosângela? Mas foi uma guerreira, uma baluarte também, que nos ajudou muito nesse processo seletivo à frente da presidência da comissão de escolha do processo da escolha do Conselho Tutelar. Mas, o importante, o que eu quero dizer para vocês é que, através desse seletivo da escolha, a sociedade cristelense, ela vai conhecer duas forças a mais dentro do Conselho Tutelar, que é o conselheiro Casco, o conselheiro Leonildo, né? Que são novos. A Valdemir, Sérgio, Zé de Laís já tem um trabalho de dois mandatos, né? Já à frente do Conselho é um, né? E elas já sabem bem, todas essas questões, né? Embora que às vezes dúvida, porque nós nunca sabemos de tudo, é cada etapa, né, um aprendizado, mas elas estão aí para ajudar vocês, né? Eu quero dizer que a assistência está à disposição, como desde quando eu assumi essa gestão, sempre me coloquei à disposição do Conselho, e graças a Deus sempre tivemos um bom acesso, uma boa conversa, claro, sempre tivemos divergência, e num setor desse, quem não vai ter, né? Sempre teremos. Mas o importante é que sempre chegamos ao consenso. Mas o importante é saber garantir os direitos da criança e do adolescente, que esse é o real papel do Conselho. É saber, é conversar com a família, é pedir agora por diante, nós possamos tirar da população essa questão de que o Conselho é o mal para a sociedade, para a família, que o Conselho não quer que o pai vá ter filho, que o Conselho não quer toda essa cultura que foi criada em torno do Conselho, que como foi falado na capacitação que o doutor Inderber e uma orientação deu lá no Conselho, que a gente realmente vem fazer as ações para que a gente mostre o trabalho, a evolução do trabalho que tem o Conselho do Telar. E eu acredito que se cada um fazer esse papel que realmente é de vocês, nós só temos a ganhar a população e com certeza nós vamos estar diminuindo muito a violência entre crianças e adolescentes, o abuso e exploração sexual, nós vamos estar diminuindo bastante a questão da evasão escolar, porque também é um complemento a assistência que você não anda só, educação, saúde, anda junto, é um trabalho coletivo. E eu desejo a todos os nossos conselheiros sorte, sucesso e acima de tudo responsabilidade e compromisso, porque vamos lidar com vidas, pequenas vidas que vão precisar do nosso apoio. Eu muito obrigada. Aplausos. Aplausos.